Oi, gurias e gurias! Hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois batons da Vult e o velvete da China, ok? Então eu estou passando na parte superior dos meus lábios o da China e na parte inferior dos meus lábios o da Vult, ok? Quero que vocês observem a diferença em tonalidade dos dois, né? Olha, o da China é uma cor mais fechada, é um vermelhinho mais fechado, que é o de cima, né? E o da Vult é uma cor mais abertinha, ok? Então, em referente aos aplicadores, eles são semelhantes, com a diferença aqui nessa parte superior, Aqui o da Vult leva a logo da Vult, que é uma borboleta, e esse aqui a numeração, que é a número 38 da Vult da China Olha a diferença dos dois, abrindo O aplicador do da Vult é um pouquinho mais arredondado e o da China é um pouquinho pontiagudo Com a diferença aqui do da Vult, o aplicador é mais fofinho que o da Vult As cores também, ó, dá pra perceber uma grande diferença, esse aqui é um vermelho mais puxado pro tomate E esse aqui mais puxado pro vinho Tomate, o da China e o vinho, o da Vult Eu já havia gravado um vídeo pra vocês falando da diferença dos produtos Que eu falei assim, que os dois saíam, tá? Eu acabei passando os meus lábios aqui, os dois, e quero mostrar pra vocês a diferença deles Vou dar a Vult embaixo, então Já manchou aqui, ó, fechei e manda enrolar, tá? E vou passar o da China em cima E vou passar o da China, ó, fechei e manda enrolar, tá? O da Vult, ele é um roxinho, ó, um roxinho mais abertinho Que é o de baixo, esse aqui, ó E o de cima, o da China Tá? Então, eu peguei o papel branco aqui, acabei fazendo o teste dos dois, tá bom? Ó, esse aqui é o batom da Vult, lá o que eu apliquei E esse aqui é o da China, lá o que eu apliquei, tá? Eu já apliquei, já faz uns 5 minutos os dois e eu quero mostrar pra vocês como fica no papel Olha, esse aqui é o da China E esse é o da Vult Da China, da Vult Quer dizer, o da Vult, tá bom? O da Vult, ele costuma sair um pouquinho mais que o da China, ó Vocês percebam que o da China, ele mancha muito menos que o do da Vult O da Vult, quando você tem contato com produtos, a base de água, ele sai O da China, ele só sai com contato com produtos oleosos E nesse tipo de água, o da Vult da China, ele não vai sair Tá? Muito dificilmente A não ser que vocês façam movimentos assim, ó Com os lábios, várias vezes, aí ele vai acabar descolando tudo do teu lábio Uma espécie de cola Quando fica nos teus lábios, ele fica uma tinta Fica bem espessinho E acaba saindo se você pressionar os lábios várias vezes O da Vult é um batom mais confortável nos lábios Vocês não sentem o teu lábio repuxando E parece que você não está de batom Você acaba esquecendo que você está de batom O da Vult é isso Em preço, gente Preço, o da Vult da China, ele é mais em conta Dependendo do vendedor que você comprar Vários produtos Você compra com outra pessoa, você acaba dividindo o valor O Vult da China, ele tem vários Irmãos gêmeos Os batons famosos, os batons da MAC Tem um lilás muito bonitinho Que ele faz duplo com o batom da MAC Não vou lembrar o nome agora Porque eu também não tenho muita familiaridade com os batons da MAC E o do batom da Vult Ele é um batom, na minha opinião, particular Ele é um batom um pouquinho caro Eu paguei 30 reais isso aqui no shopping Eu não sei na região de vocês quando vocês vão pagar Já pagaram, não sei como é que é Mas eu achei um batom um pouquinho caro Pelo custo-benefício que ele acaba tornando pra gente Fazendo né Porque ele ia acabar saindo Então com mais facilidade do que eu esperava É um batom mate, muito bonito Assim como o da China Em confiança, eu acho que o batom da Vult Ele é mais confiável que o batom da China Pela questão de Anvise e coisa e tal A gente não sabe se o da China Ele tem essas especificações aí Ou não Mas é um batom muito legal Ele é um batom Tem um cheirinho de frutti maravilhoso Mas não é um batom Um cheiro que permaneça o dia inteiro nos teus lábios Então é um batom confortável no sentido de odor Já o da Vult Vem Como é que eu vou te dizer assim De perfume de criança Perfume de bebê Parece Tá Mas não é um Só na embalagem Que eu tô falando dos cheiros dos dois batons No lábio você não vai sentir cheiro nenhum Tá Então é confortável tanto um quanto o outro E é no canal Um beijo pra todos E até a próxima Tchau Tchau